Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Acaba de chegar uma novidade mundial na fisioforma A criolipólite Que congela e destrói as células de gordura Resultados rápidos, é muito eficiente E você sabe, fisioforma sempre pesquisa E traz o que há de melhor pra você Cada vez que sai uma novidade É lá que eu vejo pela primeira vez Aí quando eu chego em São Paulo Que eu tenho meu médico lá também Que eu frequento Aí quando falam lá, falam Já fiz lá na Luciana É só ligar e agendar a sua consulta Fisioforma Essencial Hoje no Programa TPM Nós vamos falar sobre linfoma Você vai esclarecer as suas dúvidas E se informar muito bem a respeito deste assunto Então fiquem atentas Que o programa está super interessante Música 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 Olá, pessoal! Hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo a hematologista doutora Belinda Simões e ela vai nos explicar a respeito, gente, do câncer, do linfoma. E eu acho isso super importante, gente, levar essas informações, doutora, para a população porque eu acho que esclarecimento é a maior arma que a gente tem para a gente agir com antecedência. Em primeiro lugar, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O linfoma tem sido muito comentado, porque a gente tem visto ele na mídia. O linfoma, na verdade, é um câncer dos linfócitos. Os linfócitos são nossas células de defesa, são células que circulam no sangue, mas também se localizam no que a gente chama de gânglios, que a gente conhece mais popularmente como ínguas. Então, toda criança já teve uma íngua, um caroço crescido. Então, é muito comum em criança, não que o linfoma seja comum em criança, é muito comum esse gânglio crescer em criança. E a gente pergunta se o linfoma é comum, que a gente está ouvindo falar tanto, mas das pessoas mais conhecidas, mas normalmente das pessoas comuns, né? É esse câncer, é um câncer comum? O linfoma é o sexto câncer mais comum no mundo, então ele realmente é um câncer muito comum. É claro que não se compara o de próstata, o de mama, que são muito mais comuns, mas é um câncer muito comum. Quer dizer, dentro dos cânceres, ele é o sexto mais comum no mundo, acomete mais pessoas mais idosas, mas você tem desde crianças pequenas, muitos jovens, até pessoas mais idosas que são acometidas pelo câncer. Existe um porquê que isso acontece? A gente não conhece muito bem o porquê. Existem alguns que a gente suspeita que sejam relacionados com infecções virais, já que a gente tem, já que é da cela nossa da defesa, então se acredita que esse hiperestímulo de defesa acaba indo de um jeito errado e acaba desenvolvendo um câncer. Mas não são todos que a gente detecta essa relação. Doutora, existem tipos diferentes de linfoma? Quais são? Existem muitos tipos diferentes de linfoma. Existe uma classificação imensa que nem a gente decora tudo, mas basicamente são três tipos, que seriam os de célula B, linfócito B, de linfócito T e de Hodgkin, que é um outro tipo de linfoma. Então, são os três grandes grupos. Você tem os linfomas não-Hodgkin, que são B e T, e você tem o linfoma de Hodgkin. E qual que é o mais grave? Não dá para dizer que um B ou um T seja mais grave, porque depende um pouco da cara dele, ou seja, do anatomo patológico, do que o patologista vai te dizer, e do quanto ele já está disseminado. Então, é muito importante a gente saber se ele está localizado, se ele já está disseminado. Então, isso também determina o quanto ele vai responder, o quanto ele vai ser curado. A localização dele também, se você, por exemplo, pega um gânglio nessa região de cabeça e pescoço, pode ser que seja mais grave do que, por exemplo, as axilas? Não, a localização em si não. Ele é muito mais comum nos gânglios aqui do pescoço, porque aqui, na verdade, se acumulam a maior parte dos nossos gânglios. Então, é só uma questão de oportunidade, né? Tem mais gânglios aqui. Mas, na verdade, não é uma localização mais grave que a outra. Se tiver muitos gânglios acometidos, obviamente, é mais difícil você tratar do que se tiver um, né? É uma guerra, né? Se guerrear contra 10, é mais difícil do que lutar contra 1. Seria mais ou menos esse. E, doutor, esses sintomas, quais são eles? Ou, às vezes, não tem um sintoma, descobre? É, o mais característico do linfoma é o aparecimento do gânglio mesmo, o caroço, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai ao médico e vai sentir um caroço. Outro sintoma bastante comum é a febre. Então, às vezes, o paciente tem febre sem uma causa aparente. E o emagrecimento também, sem nenhuma causa, é sempre uma suspeita de câncer, não é um sintoma exclusivo do linfoma, né? Qualquer câncer pode dar um emagrecimento sem nenhuma causa aparente. Mas o mais comum, realmente, são caroços no pescoço. Então, assim, eu acho que nessas regiões, né, você deve ficar atenta. Se você surgiu algum carocinho, pode... no pescoço pode ser tanta coisa, né? Pode ser dor de garganta, pode ser uma amidalite, pode ser... É, que, né, dor de garganta, pode ser... sei lá. É o sistema de defesa, naturalmente, que tá reagindo. É, uma coisa importante, muito importante, é a idade. Porque esses caroços são muito comuns em crianças, mas ser reacional. Uma infecção viral, alguma coisa assim. No adulto, já a partir dos 40, 45 anos, é muito mais frequente que isso seja câncer. Então, a idade, pra nós, sempre é muito fundamental. Então, quando eu vejo um caroço em criança, eu não fico tão preocupada. Mas se eu vejo uma pessoa com 50 anos com caroço, na verdade, a gente tem que fazer uma investigação bem mais rápida. Bom, nosso intervalo, chegou a hora, gente, a gente já volta daqui a pouquinho. Não espere o verão chegar pra começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar, sim, seu tratamento corporal na fisioporma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você está vendo. Então, já sabe, fisioporma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia, pra você relaxar um pouco. É essencial pra sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, bate um papo com as meninas, você volta pra casa renovada. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a hematologista doutora Belinda Simões, que está nos explicando a respeito do linfoma. Doutora, o linfoma é mais comum nos homens ou nas mulheres? Existe essa relação? Uma discreta aumento em homens, mas na verdade ele acomete ambos os sexos. Um pouquinho mais em homens. Não faz distinção? Não. E tem uma causa por que acomete mais homens? Não, na verdade não. Existem alguns linfomas que são até mais comuns em mulheres, então depende um pouco dos linfomas. E me fala uma coisa, quando a gente viu então um caroço, ou uma febre, sei lá, a gente não pode banalizar. A gente deve procurar um médico pra fazer um exame mais detalhado daquele caroço, como que é feito o diagnóstico pra que exclua. É, como eu falei, em criança é muito comum e normalmente o caroço que é doloroso, o caroço do câncer não costuma ter dor. Então essa já é uma diferença. É uma dica. Não costuma ser quente, não costuma ser vermelho, ou seja, não tem uma reação inflamatória. O caroço do câncer ele é mais frio, né? Entre aspas. Então isso já é uma diferença importante. Então se você tem algum sintoma associado, se esse caroço está crescendo muito rapidamente, então esses também são sinais de alerta pra que você procure. Mas a idade é fundamental, como eu falei, em criança é muito, muito comum esses gângulos. Ter essa reação dos gângulos pra combater o câncer. Então é mais observar, se perceber que isso não tá crescendo, nada, não é tão preocupante. Mas se você já tiver mais de 40, 50 anos, não demore muito pra procurar um médico se você notar algum caroço. E doutora, qual a diferença do câncer de Hodgkin e não Hodgkin? Na verdade é só uma questão do patologista, ele vai nos dizer. Ele é tratado de forma um pouco diferente, mas na verdade não tem muita diferença. É encarado com a mesma gravidade, né? É encarado com a mesma gravidade. O da nossa presidente qual era? O da nossa presidente era um não Hodgkin de células B. Ah, tá. Então esse é o mais comum, na verdade é o linfoma mais comum de todos, é esse linfoma não Hodgkin de células B. Então esse é o mais comum de todos. O do Janikini é... Ele é de células T, é diferente. Nossa, gente. Por isso que ele já é diferente. É, realmente são muitos, né? São linfomas bem diferentes. O prognóstico pra... É difícil falar de prognóstico, porque depende muito do tipo de T, depende da extensão, como eu falei pra vocês, do linfoma. Então fica difícil eu que não estou tratando ele saber realmente desse prognóstico. Mas assim, o prognóstico é diferente de um tipo das células T para as células B, que eu quero dizer. Agora, tem como... Eu acho que é tão complicado, porque a gente... Hoje tá tão comum, a gente não sei se isso tá sendo mais divulgado, ou se as pessoas... Ou o que que está acontecendo? Estão sendo mais doentes, você quer dizer? De câncer, né? Gente, eu nunca ouvi falar tanto de pessoas com câncer. Não só do linfoma, mas de tantos outros. Tem aumentado muito, né? Tem realmente aumentado muito. O câncer, a gente acredita que é uma predisposição nossa, mas algo ambiental. Então eu acho que esse mundo mais civilizado, entre aspas, mais essa vida mais estressante, mais coisas pouco naturais, tudo isso, certamente deve estar aumentando. A incidência de câncer só tem aumentado nos últimos anos. É impressionante, né? E ultrapassou como causa de morte as doenças cardiovasculares, que antigamente se morria mais de... Ataque cardíaco. Ataque cardíaco, hoje se morre mais de câncer. A pessoa não chega a ter, a gente já conversou sobre isso, né? Não chega a ter um ataque cardíaco que ela... É, porque poucos câncer você previne. O quadro cardíaco você consegue prevenir, você diz, ó, vou fazer uma dieta, vou fazer uma ginástica. O câncer de repente surge, né? O câncer surge. E o câncer de linfoma, ele pode voltar, uma pessoa tratada, melhora, aí depois de um tempo volta? A vantagem do linfoma é que eles são extremamente curáveis, obviamente não todos, mas muitos são muito curáveis. É difícil você jurar que o paciente nunca mais vai retornar, às vezes retorna, né? Mas o intuito sempre quando a gente atende um paciente com linfoma é que a gente cure esse paciente, né? E como que é o tratamento, doutora? O tratamento é sempre feito com quimioterapia, às vezes precisa associar a radioterapia e alguns também precisam de transplante de menula óssea, depende um pouco do linfoma. Do tipo de linfoma. E feito esse tratamento, então existe uma chance grande de cura? Existe uma chance grande de cura, daí a necessidade de realmente procurar o quanto antes, né? O quanto antes, porque quanto menos disseminado ele tiver, mais fácil ele vai ser tratado. Isso é bom porque é pra tirar um pouco esse estigma da doença de quando você recebe o diagnóstico, né? Com certeza. Porque esse é bom o testar de morte, né? O impacto é o testar de óbito. E não é assim, né, doutora? Não, não é assim. Existem tratamentos realmente muito bons pros linfomas e o Brasil dispõe de todos realmente que nós necessitamos, então... É, e já não recebe, já não fica... Fala com o seu médico, quem é melhor vai poder te ajudar e orientar. Já não vai falar com a vizinha, com a amiga, o que vai te saber? Ah, com certeza. Quanto antes procurar, mais rápido, melhor, né? Bom, gente, o programa acabou, o assunto foi ótimo. Até amanhã. Passou rápido. Tchau, gente. Tchau. 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 Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Não espere o verão chegar Comece já o seu tratamento estético na Fisioforma Para gordura localizada Você pode perder de 2 a 4 centímetros Já na primeira sessão Celulite, você reduz o seu quadro em até 80% Os melhores equipamentos e as melhores profissionais Estão aqui bem pertinho de você Você fica de bem com a vida Eu falo, a Fisioforma é ficar de bem com a vida Então eu sou fã número 1 daqui Fisioforma Essencial